E aí galera, beleza? Queria pedir a você que já se inscrevesse no canal e deixasse o like nesse vídeo, beleza? Hoje eu vou te mostrar um aplicativo que eu já uso aqui há um bom tempo, que é o Vigo Vídeo. Ele te possibilita ganhar em dólar, certo? Você vai postar vídeos de 15 até 1 minuto. E não, não se preocupa, porque o aplicativo em si, ele já faz a divulgação do seu vídeo. E você pode até ficar famoso aqui, hein? Você vai ganhar os flames, que você vai fazer a troca por dólar. O saque mínimo do aplicativo é de 1 dólar. Veja que eu já ganhei 11 dólares e 41 centavos. Isso aí convertido dá mais ou menos uns 41 reais com a cotação do dólar de hoje. Então, esse é o aplicativo que eu quero trazer para você. E se você for usar o aplicativo Vigo Vídeo, queria pedir a você que seguisse o meu perfil. Que aqui eu deixo várias dicas de como você está ganhando vários flames, beleza? Desde já eu agradeço e não se esquece, hein? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.